Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntinhas, pra bater um papo com vocês. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre quando que eu vou me mudar pro apartamento, se já tem mais alguma novidade por lá, até mesmo porque os últimos vídeos que eu mostrei sobre a reforma do apartamento foi a parte do closet, a parte do dormitório e o lavabo que eu revesti ele com aquele laminado. E depois disso eu não mostrei mais nada e eu vou contar nesse vídeo pra vocês todos os motivos, o que que anda acontecendo e tal. A primeira pergunta vai ser relacionada ao meu AP, então está aqui no meu celular todas as perguntinhas. A primeira então é quais as próximas etapas e quais as novidades. Então, depois que eu coloquei o closet, os armários lá tudo, agora eu instalei a internet, então em breve eu vou poder trabalhar lá e é o que eu mais quero no momento. Então, eu tô correndo com o casamento ao mesmo tempo, então tá assim bem complicado, muita correria. A próxima pergunta é quando vocês se mudam pro AP? Então, a gente não tem uma data definida assim pra mudar definitivamente. Até mesmo porque a gente não tem coisas de cozinha, não dá pra cozinhar, essas coisas assim. Então, nem teria como a gente morar lá de vez. O que eu tô fazendo agora é montando o meu escritório pra que eu possa trabalhar lá, tipo, a maior parte do tempo. Então, pra levar meu computador e tudo. E então, nesses últimos dias o que eu tô fazendo é correndo atrás de montar os móveis, de comprar prateleira, essas coisas de escritório mesmo. E depois que chegarem os móveis do restante do apartamento, essas coisas assim, aí eu vou mostrando pra vocês. Eu pretendia gravar um tour final, quando eu já tivesse tudo decorado e tudo, mas como vai demorar porque a gente tá com a prioridade do casamento, então a gente não vai comprar ainda os itens de, tipo, quadros, as coisas de decoração, cortina, tapete ainda. Então, depois que eu tiver comprado essas coisas, eu gravo um tour final, mas antes disso eu vou tentar gravar, assim, um tour só com os móveis, as coisas novas que chegaram. Então, em breve, assim que eu tiver os outros móveis, as outras coisas, eu gravo pra vocês. Mas, então, respondendo uma data definitiva pra gente se mudar mesmo, eu não sei ainda. Talvez seja próximo do casamento, que a gente vai ter mais coisas, assim, talvez que a gente ganhe. Então, coisas de cozinha, assim, talvez em presentes de casamento. E, ou então depois do casamento mesmo, que aí a gente já vai ter, tipo, uma cozinha mais completa e tal, aí dá pra gente, né, morar, cozinhar, fazer tudo lá. Mas, por enquanto, já dá pra fazer algumas coisas, assim, tipo, já tem a lava e seca, já dá pra lavar roupa, já dá pra fazer algumas coisinhas, porém, né, tipo, a cozinha é a parte principal da casa, né, então não tem ainda as coisas como eu fiz. E a outra pergunta que sempre me fazem é se o Alvin vai junto com a gente pro apartamento. E sim, ele vai, a gente vai levar, sim. Só que, aí ele vai acabar tendo duas casas, porque todo mundo ama ele aqui em casa, e aí eu acharia também injusto tirar ele daqui de vez e tal, e não aparecer mais, só de vez em nunca. Então, ele vai ficar, tipo, vindo pra cá, indo pro apartamento, então, ele vai ficar mais no apartamento, mas eu vou trazer ele sempre aqui em casa, porque meus pais adoram ele, minha irmã, e todo mundo vai ficar morrendo de saudade, e aí não é justo com ele. Bom, então é isso, essas foram as perguntinhas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, é só deixar nos comentários que eu respondo num próximo vídeo. E é isso, então, a gente se vê no próximo. Um beijo até... E é isso, então, a gente se vê no próximo vídeo.